Olá pessoal, tudo bem? Oi pessoal! Para a nossa atividade de hoje, a tia Ana Paula e a tia Bianca vão gravar essa música O que será que tem dentro dessa caixa, tia Bianca? O que será? Vamos descobrir? É uma surpresa! Vamos lá? O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não Pra descobrir o que pode ter lá dentro Agora eu vou botar a minha mão O que será, que será que eu vou encontrar? O que será, que será que eu vou encontrar? É um, é dois É um, dois, três e um Achei! O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não Pra descobrir o que pode ter lá dentro Agora eu vou botar a minha mão O que será, que será que eu vou encontrar? O que será, que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? É um, é dois É um, dois, três e um Achei! O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não Pra descobrir o que pode ter lá dentro Agora eu vou botar a minha mão O que será, que será que eu vou encontrar? O que será, que será que eu vou encontrar? O que será, que será que eu vou encontrar? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. A tia Ana Paula está morrendo de saudade de vocês. A tia Bianca também. Estamos com muita saudade. Um beijo grande. Tchau.